MÚSICA 29 de setembro, tem boteco do Gustafolini Goiânia, ok? Só digo que vai ter hora pra começar, mas não vai ter hora pra acabar não Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus Tchau, tchau, Goiânia Deus é contigo, Deus é com vocês Tchau Tchau Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe que os meus sonhos Me pediu que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até comigo e meu dia está mais alto Sabe o meu contrato A seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Mas se for me deixa sem conserto, é um encantado De lua em lua você também muda suas bases Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada E não tem uma, você tem, é quatro fases E não tem uma, você tem, é quatro fases Tudo de estresse, calma e calma Sabe o meu pouco pra mais Seru junto Às vezes calma muito, às vezes fica agitado Esse que me deixa 100% encantado De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada em mim De lua em lua você também muda suas fases Não tem uma, você tem quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada em mim Ciumenta, emotiva e revoltada em mim Há thoughts Acho que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir E não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada de desfaz Essa tristeza em meu olhar O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não sofrer? O que eu faço pra você Portar Pra minha vida Saudade sua Dia nublado Teto gelado Luz e sem lua Teto gelado Vida vazia Vida vazia Me sentimento Nós sim somos no abandono do mal aberto